Fala galera, aqui é o Garoto Fez, hein? E bom, no vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu exporto minhas músicas pros meus clientes. Então o vídeo de hoje vai ser de como você exportar o seu beat pra venda. Então antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, deixar um gostei e um feedback nos comentários que vai me ajudar bastante. Então vamos lá. Bom, vamos preparar o beat antes de exportar. Você precisa fazer uma mixagem básica, não tão complexa ali, coisa por coisa, mas sim algo pro artista ter uma noção de como vai soar na etapa final. Então ele precisa imaginar ali como o beat vai soar quando tiver já masterizado. E como eu mixo meus beats? Eu vou fazer um beat completo sobre isso, mas primeiramente eu gosto de começar a mixar com um volume baixo. Então eu pego aqui e deixo em 10 o volume. E depois eu vou mixando aí com esse volume baixo. Por quê? É um processo exaustivo, então você vai fazendo aquelas pausas. Isso vai fazer com que você consiga trabalhar aí por um período razoável e não canse o seu ouvido. E na mixagem e na masterização também, apenas 3 plugins que são essenciais aí, que são o quê? Um equalizador. Um reverb. E um compressor. É isso que você precisa pra você criar uma boa mixagem. São 3 coisas que vão estar ali frequentemente em alguma trilha. Os demais são bem específicos, como os de efeitos, que vão depender do contexto junto com a trilha. Então isso daí vai mais pra cada ocasião. Aqui temos um projeto meu. E na parte do mixer, da trilha 1 até a trilha 4, a gente pode observar que tem bastante plugin. Já da trilha 5 até a 11, nem tanto. Por quê? Da 5 até a 11, são minha parte de bateria, são os timbres. E, bom, eles não precisam de tanta coisa ali, porque eles já vêm prontos. Eu uso one shots, samples, então eles já vêm ali modulados, eu já escolho eles com uma boa qualidade. Já na parte de instrumentos, tem alguma parte que eu quero colocar efeito, ou então eu quero ajustar ali um equalizador pra tirar determinada frequência, liberar um espaço. Então é nessa parte ali que eu vou ter mais plugins. Saindo dessa parte de plugins, um outro ponto a mencionar é que quando você termina uma mixagem, é normal. Ela soa baixa, então. Quando eu vou nivelar ali a dinâmica do beat com os volumes, Eu zero tudo e vou mexendo nobe por nobe até chegar ali num bounce bacana, num volume ideal ali pra cada timbre. E isso, às vezes, pode soar baixo. Então, o que que eu faço é selecionar todas as tracks e subir elas assim em conjunto. Mas calma que não precisa subir todo o volume, até porque não é a versão final, e sim, precisa ter um espaço ali pro artista cantar. Então, o que eu faço é, com todos os efeitos da master desligados, e com essas demais trevas aqui selecionadas, eu toco numa parte que tem mais timbres aqui, ó. Por exemplo, nesse trecho aqui tem bastante coisa acontecendo. Então, seleciono essa parte, e eu toco ela aqui pra ver o quanto que tá soando. Então, você pode ver que tá soando bem, tá com uma dinâmica legal, e tá aqui, ó, em menos 6, ali passando um pouquinho. Então, é um volume ok. Eu costumo deixar esses volumes aí dessas trilhas chegando nessa parte. Então, depois de subir tudo aqui, eu clico aqui na master e observo aqui até onde é que tá chegando. O espaço restante vai ficar pro artista colocar a voz e criar a masterização. Então, pode ficar tranquilo. E aí, também é um outro ponto. A masterização, ela só vai ocorrer quando o projeto já estiver com as vozes. Então, se você só vai fazer o beat, você não precisa masterizar o seu beat. E sim, colocar ali algum plugin na master, que depois eu vou falar já já. Mas, esse processo de masterização ocorre depois com as vozes, quando você já tem tudo do projeto. Pois é ali que embala o produto pra as plataformas de streaming. Então, vai deixar ali pra determinado a quantidade de loops, etc. Então, essa parte vem depois da mixagem, que talvez não seja nem você, beatmaker, que vai fazer. E sim, outra pessoa que vai fazer pro artista, ou então o próprio artista que vai fazer. Só que a gente também não vai enviar o beat com 6db pro cliente escutar. Então, pra que é uma versão de demonstração, de como ficaria o beat ali na versão final, a gente vai colocar algumas coisas na master. Mas, pra preencher espaço, não mexendo mais nas trilhas individuais, e sim na master. Então, particularmente, eu utilizo aqui o Master Desk. Eu utilizo também o Ozone 9 Elements. E eu uso aqui também o A1 Stereo Control. O Spam aqui, ele é mais pra controlar, pra mim ter uma noção de como tá funcionando ali o beat no Spectre. Então, é isso que eu coloco aqui na minha master. E aí, eu faço com que ele tenha mais volume. Lógico, eu mexia ali em cada plugin. Então, eu vou ativar aqui minha master, pra você ter uma noção de como é que vai tá batendo. E aí, a gente já tem uma versão de demonstração, pra colocar aí no nosso catálogo, pro artista ter uma noção. Por último, mas não menos importante, a gente vai exportar as tracks. Então, se você quiser deixar mais organizado aí pro cliente, o que é uma boa e o que eu faço, é o quê? Colocar aqui os nomes de cada trilha, pra ele ter uma noção de como é que vai soar e não ficar ali o nome do timbre, etc. Então, pra ficar mais organizado, coloca aí, por exemplo, melodia 1. Pronto. Eu já renomeei aqui. E aí, eu gosto também de desativar aqui a trilha da master, deixando com que o beat volte a soar ali entre 6 e 9 dB. E assim, ele tenha o espaço ali pro artista trabalhar a master e a sua voz. Então, eu desligo aqui a master, fazendo com que o beat volte a soar mais baixo. Venho aqui em export, wavefile, escolho o diretório. Aqui eu tenho uma pasta já de demonstração. E aí, é bem simples. Se você quiser tirar o print aqui das configurações, eu deixo assim. Mas, o pulo do gato vem aqui. Você tem que deixar ativado essa parte que é o Split Mixer Tracks. Onde você vai exportar cada trilha separadamente. Então, é só você colocar essa opção ativada e exportar. Agora, se você vir na pasta que você colocou como diretório, você vai ter cada trilha separadamente. Eu gosto de excluir aqui o current, que não precisa, tá? E pronto. Você tem aqui todas as trilhas exatamente do jeito que deveriam ficar. Aí, é só você criar aqui um arquivo em zip. Então, é só aqui, ó. Ok, pá. Pronto. Criou aqui um arquivo em zip. E você já vai ter aqui o projeto com as tracks ali separadas. E pra você colocar aí o beat de demonstração pro artista escutar, ou então pra você colocar no seu catálogo, é só você exportar de novo. Não precisa nem ser em um AVE, tá? Porque vai pesar muito. É o arquivo bruto. Então, você vai colocar aqui MP3. Escolha um lugar pra salvar diferente do outro, pra não confundir. Desativa aqui o Split Mixer Tracks. Ativa aqui o da Master. E exporta normalmente. Aí você vai ter aquela track ali soando com mais volume. E é assim que eu exporto meus beats, então. O vídeo já vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal e até a próxima.